E aí pessoal que acompanha o nosso canal, tudo bom com vocês? Bem, eu estou aqui para mostrar para vocês mais um projeto especial desenvolvido pela Apollo Traylor Para quem não sabe, a Apollo Traylor desenvolve projetos especiais para pessoas PCD Esse aqui é um segundo equipamento que a gente já desenvolveu Nós temos já um que a gente mostrou aqui no YouTube já para vocês Esse aqui é o segundo equipamento que a gente desenvolveu Ele é todo adaptado para a necessidade da pessoa, certo? A questão de entrada do trailer, espaço interno, banheiro, a cama Ou seja, ela é feita de acordo com a necessidade que a pessoa precisa para usar o equipamento Eu vou mostrar para vocês, vou deixar agora algumas imagens Para vocês conhecerem um pouquinho mais desse equipamento E desse trabalho que a Apollo Traylor desenvolve no Brasil Hoje é a única fabricante que desenvolve esse tipo de projeto Música 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 Esse aqui é o banheiro Então como vocês podem, a primeira coisa que observar O trailer é bem largo Ele não possui mesa interna Porque foi uma solicitação do cliente Como eu falei, é um projeto especial Desenvolvido especialmente Ele não possui mesa aqui dentro Porque ele quer para mais pessoas dormir Um banheiro bem largo para passar com a cadeira O corredor, desculpa E aqui o banheiro, vocês vão observar Ele é um banheiro bem grande, bem espaçoso Ele não possui degrau, nada dentro dele Tem o chuveiro aqui, já tudo junto Ele é todo forrado em fibra para não ter perigo de molhar Pode molhar ele inteiro O vaso sanitário Sendo que esse vaso sanitário a gente sabe Que a gente pode movimentar ele Girar o vaso A pessoa chegar com a cadeira aqui do lado Poder sentar no vaso Então ele tem essa flexibilidade Aqui ele não tem barra, tá? Porque na situação do caso atual Ele não utiliza a barra Ele não tem força nos braços Então a gente não colocou barra Foi uma solicitação dele Aqui uma pia também com espaço para ele chegar Mais pontos de saída de água no chão Ele tem não só um, tá? Tem vários pontos E como ele é todo forrado Ele pode molhar o banheiro inteiro Sem nenhum problema Certo? Aqui na área do quarto Deixa eu mostrar para vocês Aqui vai ser Foi colocada essa base Que aqui vai ser colocado um guincho Que ele utiliza Que tira ele da cadeira E coloca ele na cama Ele auxilia nesse trabalho Então foi feito o guincho A porta É uma porta bem mais larga também Que ela passa a cadeira E eu vou deixar algumas imagens para vocês Para mostrar que tem duas calhas Que ele faz Que ele sobe com a cadeira aqui Para entrar dentro do trailer Ele não possui rampa automática A gente não faz esse tipo de atividade Com rampa automática Que sobe sozinho Isso não São duas calhas manuais Que encaixam aqui na porta E a pessoa vem com o cadeirante E sobe dentro do trailer E aí tem todo esse espaço aqui Aproveitado Dentro do equipamento Ele tem as São quatro camas de solteiro Ele tem São dois biliches Vocês podem observar Um na frente e um atrás Certo? E a cozinha Aqui a cozinha interna E aí com um corredor bem largo também Bastante espaço aqui também Para ele poder Fazer a movimentação Da cadeira Fazer o giro e tudo mais E aí com um momento E aí Bem pessoal, espero que tenham gostado do vídeo Não deixe de acompanhar nosso canal aqui Qualquer informação, para quem quiser um projeto especial Entre em contato no nosso WhatsApp Que o pessoal de engenharia vai estar entrando em contato Para poder desenvolver um projeto para quem tem a necessidade Tá certo? Pessoal, até mais e um abraço a todo mundo aí Tchau 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 Tchau